Fala galera, aqui é o Vini, trazendo pra vocês mais um vídeo, e nessa lição já tem que ir para mais um episódio de Pakamon Firehead Random Mais Nuzlocke E bom, a gente tava aqui indo pro Rock Tunnel, né, a gente parou aqui nessa rota E eu percebi, né, com os comentários do último vídeo que eu tô sendo meio burro em relação aos tipos aqui, né Porque eu ensinei lá, eu tinha ensinado o Sludge pro Alakazam, né, mas eu esqueci que Poison é físico nessa geração Bom, eu tava confundindo completamente, eu tenho que lembrar que são só os tipos das evoluções dos Eevees Dos Eevees, não, do Eevee e Dragão, né, que são Special nessa geração Então eu tenho que não confundir isso, então tipo, eu poderia ensinar o Freeblade, Spark, tudo isso seria ataque Special pro Alakazam Mas eu não vou ensinar nada agora, eu não quero gastar esses TMs que podem vir a ser úteis em outros Pokémon Então eu vou deixar o Alakazam de boa por enquanto E no 36 ele vai aprender Psíquico, então ele vai ficar super de boa quando ele chega lá com ele, né Ele vai demorar um pouco, mas acho que a gente consegue, não vai ser nada demais não Ainda mais ele também aprende Calm Mind, e Calm Mind é também muito bom pra ele, né Então ele vai ficar muito bom daqui a alguns níveis Então vamos roupando aqui a Hermione agora, que virou macho também Ok, agora que eu percebi que o gênero de todos os Pokémon tá mudando quando eles evoluem Virou macho também O quê? Ok, isso é mais bizarro do que eu imaginei que fosse ser É, tem algum problema muito grave aí nessas evoluções Tem algo dando errado Bom, mas a gente consegue derrotar o Pidgeotto aqui bem de boaça E chegamos aqui no final da rota, inclusive a rota muda pra rota 10 Então temos como fazer o encounter aqui, porém eu vou descer no centro do Pokémon primeiro, né Porque tem que ficar preparado, né Você vai me dar uma coisa ou não? Você vai me dar uma coisa? Você tem cara que vai dar alguma coisa se eu tiver... Ah, deixa eu ver Eu peguei 11 e eu preciso de 20 pra ele me dar uma Everstone Ok, é um item que eu definitivamente não preciso Eu quero evoluir todo mundo que for possível E vamos ver, rota 10, o que vem lá? Ok, uma Rapidash É mais um Pokémon que não tem evolução, mas é uma Rapidash É uma Rapidash, o que é muito bom Eu não sei o que eu uso aqui contra ela Na verdade eu tô com medo de matar Eu vou mandar um Ember aqui É, beleza, tá bem de boa Bom, o que eu mesmo preciso agora é tipo fogo, né Então ela vai ficar no PC por um bom tempo, creio eu Se a Lili continuar aqui na parte, se a Lili não morrer Ela não vai ser substituída tão cedo Então beleza, a Rapidash ficou aí Então super tranquilo Vou colocar aí a Twilight E é isso Bom, infelizmente é mais um Pokémon Que não evolui Mas beleza, assim Não é um grande problema, né Beleza, a Twilight tá aí Capturada Foi o PC E aqui a gente vai fazer aquela substituição Pra poder usar o Flash Que eu tinha falado, né Eu vou pegar aqui o Barry Eu ia tirar o Alakazam Mas eu vou deixar o Alakazam Porque eu quero ganhar muito XP com ele Pra ele evoluir logo Então eu acho que eu vou tirar A Cabotox Porque dentro da caverna A gente não é bizarro de Cut Não precisa de Cut lá dentro, né E pra passar aqui não precisa também Só te dar a volta e lutar com o treinador Porque eu mais quero é lutar com todo mundo Antes pra ganhar XP Então eu vou continuar lutando aqui E torcer pra Alakazam não morrer E ganhar bastante XP Ok, eu usei ataque aqui Não acerta o bicho Eu sou muito inteligente Muito Ok Então, esse bicho tá meio forte, hein Esse Skarmory Esse Skarmory tá meio bolado Mas foi de boa Então Eita, eu vi muito pra cima Tinha Jigglypuff aqui Legal Mas vamos curar então E vamos lá Porque lá é outro encounter, né Mais um lugar Rock Tunnel Vamos ensinar o Flash pro Barry Eu peguei o Barry Eu acho que eu peguei, né O Tugumus tá vindo aqui Sem ter pegado o Pokémon Mas acho que eu peguei sim Opa, os A Game é só aqui em cima E aqui o Barry Beleza Ensinado aí O Flash Dando mais uma checada Aqui nos ataques Pra ver se é uma coisa Decente aqui pra gente Mas eu acho que não Ok Então vamos usar O Flash E poder andar aqui Tranquilamente Porque é uma desgraça Ficar aqui no escuro, cara E vamos ver quem vem lá Qual vai ser o Pokémon E é um Round Hour Ok É um Pokémon que evolui Então Vai ser muito bom Isso aqui vai ser muito bom Eu acho que eu vou no nível 30 Se eu não me engano Então vai demorar um pouco Eu não vou colocar na party Tão cedo, eu acho Ok Ele é meio chatinho Entendeu? Ele não quer ficar na Pokébola De boa Por favor, Round Hour Aceita nós aí Meu Deus Sacanagem, cara Sacanagem Vamos lá Agora vai ficar Agora vai ficar Agora tá de boa Meio Sério É sério Que nem balança Quê? Como assim? Por que ele não quer, velho? Vai acabar nessa Pokébola Eu não vou gastar Master Ball nele Nunca Obrigado Nossa Foi muito mais difícil Do que eu imaginei que fosse ser Foi muito 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 Mais Difícil Cara Meu amigo Eu vou botar o nome de De Flame Embora quando evoluir Dificilmente vai se manter Porque é um monte Tipo fogo Mas tudo bem A gente aceita Vamos lá Então Pra batalha Agora Vamos ver Um Explode Deixou confuso Já troco Não quero ficar confuso não Sai pra lá Eu tô com medo Eu tô com muito medo Desse Uproar Ah Ele tá sempre fã Não é Uproar Ou será que é também Porque Uproar fica muito forte também Ah As Tonys Ok Do nada ele resolveu usar as Tonys Eu fiquei um pouco preocupado ali Mas não foi nada demais As contas Só que Ele deu um dano desgraçado Na Menace E depois deu quase nada Ok Parabéns pra ele Tinha Caterpie Caterpie Ia ser interessante Porque ia ter uma evolução Direta Assim No próximo nível Eu já evoluía Seria bem legal Ok Vamos continuar Descendo pra cá Mais batalhas aqui Eu tenho medo dessa batalha Cara Vai vir algum bicho muito forte Em algum momento aqui Eu sei que eu tô upando demais Aqui o Queen Mas eu quero os ataques novos Dele aí Pra ficar melhor né Depois eu upo os outros aqui E todo mundo fica tudo certo Ok Eu usei Magnitude Eu usei Magnitude duas vezes Sem querer Mas beleza Não tem problema Eccans Magnitude vai servir E foi Mano É o Alakazan mais físico Que eu já vi na minha vida É o Alakazan físico Mestre aqui Não vai morrer né Eu tô com medo Eu confesso que eu tô com medo De De prosseguir aqui Vamos usar Super Fortune aqui Eu fiquei com medo de Talvez Não atacar primeiro Por algum Ou não matar Que nem aconteceu agora Meu Deus Ainda bem que eu curei Porque senão eu ia perder Com certeza Filter Site Não Sinceramente Moltres ok A gente fica A gente é obrigado A ficar agora Eu não acho Que a gente vai perder Pro Montes Ainda mais Com ele envenenado Vamos só Finalizar ele aqui E beleza Tá nível 30 já Então Em poucos níveis Já vai conseguir Os ataques novos né Seis níveis Caraca Eu esqueci a palavra Consegue Consegue Eu tava tendo Lembra de consegue Consegue o Psych Aprende também Eu não sei qual palavra Eu tô tentando Entender aqui Mas tamo aí Problemas de português A gente vê por aqui É assim que é E nossa Mandou mais O de mão fortão ali Aí sim Ok Estamos perto do final Já eu acho Eu não sei Esse túnel aqui É o lugar que eu mais odeio Na Franca Pokémon E fazer ele no claro É muito melhor Do que fazer no escuro No escuro É uma desgraça Aqui eu odeio Cacnia Cacnia é de boa Mano Só mandar um Sladezão Aqui a gente manda O magnitude No pilava E vai de boa Aça também Tá de boa Tá de boa Aqui as batalhas As batalhas São bem tranquilas Estão bem tranquilas As batalhas Uma ultra ball Ok Uma ultra ball É sempre bom Conseguir de graça Vamos subir Então E ir pra pegar A escada ali Eu acho que ali Depois vai ser A última área Da caverna Eu não sei Espero que seja Eu já não aguento mais Ficar aqui Eu só quero sair Ele mandou um Fenty Attack Ali mano Ali foi perigoso demais Cara Ali foi muito perigoso Eu vou até curar Porque Não quero perder Ela casar agora Quase conseguindo Ataque bom E não é agora Que a gente quer perder Red Rock aqui mano Caramba Tem todos os Pokémon Aqui velho Até o Red Rock O Red Rock É perigoso Perigoso Se ele explodir ali Ou ela casar Morre Certeza Ok Chegou um bicho Que eu tenho medo Cara Não Fazer mais de boa Do que eu imaginava Que fosse Deixa ele morrer Pro Poison E Nidokun Magnitude Não matou Que desgraça Mas agora vai Beleza Mais uma batalha Concluída Com facilidade Olha mais Pokémon Diferente aparecendo Tem Eevee aqui também Ah não Não quero batalhar contigo não Só quero ir embora Daqui agora Já chega Já cansou a caverna Eu acho que ele Naquela escada A última cara Eu sempre acho Que é o último lugar Prova que eu não conheço Nada desse lugar Estou totalmente perdido Aqui Não faço nada Ai Por que eu usei esse ataque Foi o pior ataque Que eu podia ter usado Caraca Foi muito perto Essa explosão Meu Deus Mano do céu Cara Foi muito perigoso Isso cara Foi muito perigoso O que eu tiro aqui Mano Os três ataques Aqui mesmo sendo físicos Eles estão sendo úteis Eu acho que eu vou tirar O recover Porque nada melhor Que uma poção Durante a jogatina Nada melhor Que uma poção Muito melhor Do que usar Um recover Sinceramente Tá Vamos finalizar Usando aqui A mena assim então E vamos usar A poção milagrosa Aqui pra salvar O bicho Meu Deus Cara Quase Foi muito perto Muito perto Tá Aqui eu acho que é o final E acho que aqui Não dá pra desviar não Não sei se vai dar Pra desviar Adeus Beleza Só quero sair daqui Esses lanternes aí Fazendo chover Os bichos já vêm com chuva Os caras estão hackeados Imagina o lantern fazendo chover Ele só se buffa automaticamente Muito OP Muito OP Ok Eu acho que vai ser A última batalha Eu usei o ataque aqui Deve ter usado Os dois são muito ruins Os três ataques São muito ruins É Eu sofri miniluke Se eu não me engano Então vou ter que ficar aqui Até matar o link Miau Miau dá pra levar Um double kick Ok E o Shuckle O Shuckle é muito poderoso Eu tô com um pouco de medo Eu tô preso no double kick Por causa do Encore Ok O Shuckle é meio poderoso Demais Tô ficando um pouco preocupado Aqui Ok Deu crítico Pô Ele tava se buffando ali O crítico Nenegos Buffs Então só matou Direto Então vamos sair daqui Tem mais algumas batalhas Eu vou desviar Eu quero não correr riscos Ali Sinceramente Chegamos aqui Finalmente vamos curar Vamos ver como é que tá o nível Tá 33 O resto 27 27 28 E o Barry 14 Vamos destrocar Tem item Viu com o TM Eu não tinha visto Não Manda pra Pra Bag Ô caramba Vai Dificuldade Ok Vamos então pegar aqui de volta Você Trocar aqui com o Barry Depois eu olho aqui Que leva o Round War Evolui E o Peling Off Beleza Eu já fiz o que tinha que fazer aqui Vamos ver qual que foi o TM É o TM11 Wish Ok É pra se curar Então Nada que uma poção Não faça melhor né Vamos aproveitar Pra fazer umas compras né Porque a gente gastou O monte de Pokémon Agora temos Great Balls O que é muito bom Eu vou comprar 15 Já ficar no estoque E eu vou completar aqui Com mais 10 Pra ficar com 17 Tamo de boa Então agora temos a Lavander Lavander Tower né Pra fazer Encounter Agora que eu tô lembrando Eu podia ter pego a vara de pescar Em Vermilion Eu acho E dava pra fazer o encounter Da rota 12 Eu acho que eu vacilei nisso Mas tudo bem A gente faz os encounters na água Quando a gente pegar o surf Então Aqui tem a batalha com o rival Eu vou fazer já Eu já vou fazer Vamos aproveitar Ela já é pra ser feita Quando a gente chega aqui Pela primeira vez mesmo Então a gente já tá aqui Já derrota o rival Eu vou tentar solar Com a Lakazan Porque eu quero muito O Curse deu dano Vamos sair daqui Eu não quero ficar sofrendo O Curse não Trat aqui Muito forte Muito forte Mano O Freeze ali Foi ridículo Cara Eu não acredito Que o cara fez isso Tá de sacanagem Cabo Top Você vai precisar prender Algum stab aqui Pra lidar com esses Pokémon De fogo Mas vamos ir com o Cabo Top Então vai Aproveitar que ficou Na box aqui um tempo Pão Vamos dar uma brincada Agora né Ah deixa eu dormindo Eu vou trocar então Vou colocar ali então Vai dormir também Não Obrigado por acordar Eu fiquei um pouco assustado Eu acho que eu ia perder Uh Ok Ok Porque o Togetic Que tinha ganhado Que tinha ganhado o Boost Do Ancient Power Então o Build Tava bufadão Ficou perigoso Ficou perigoso Aqui a gente não consegue Fazer o Encounter ainda A gente não consegue Fazer nada aqui Então só Voltamos aqui mais tarde E eu acho que a gente tem que seguir Pra Celadon né Basicamente O que a gente tem que fazer Porque aqui tem a Rota 12 Eu não tenho como pescar Então não tenho como fazer O Encounter Então o melhor que a gente pode fazer Mesmo É voltar Eu curei já? Não curei Então vamos curar Que é a melhor coisa Que a gente pode fazer No momento E eu acho que eu vou Batalhar com os treinadores Aqui de cima Pra encerrar Eu quero conseguir O Mosh De possível logo Pra ficar o mais perto De conseguir O Saik Aqui Com a Lakazan Cara A Lakazan é muito forte É um potencial Muito perdido Se a gente não aprender Logo um ataque Um ataque stab Né cara Ainda mais Saik Que é o melhor que tem Estamos no 34 já Mas um Dois níveis No caso Um não Eu não sei contar Eu não sei falar Eu não sei contar Não sei mais nada Eu tô aqui Só pra furtar Mesmo Ok Esfion Isso Magnitude 7 Boa O Mosh Perigoso Onde é que a gente Frenteio vai Tamo de boa Tamo de boa Ainda mais pegando O Poison assim A gente fica super tranquilo Ok Mais uma rota Ah você batalhou também Não sabia Então vamos só Encerrar aqui Com o Magnitude E de boa Nível 35 Falta um nível Pra aprender O Saik De fato O Alakazam Tá overleveled Nesse momento Porque eu quero Muito aprender Logo o Saik E depois disso Eu vou parar de usar ele Só vou usar os outros Só vou colocar ele Em batalha Em caso de emergência Porque é só Buffar o Calm Mind Mandar Saik E sweepar Depois disso Vai ser só sweepar Então o objetivo Vai ser encerrar Aprendendo o Saik Logo né Pra gente poder Mandar os sweeps Em caso De necessidade Tem que ter aquele Pokémon preparado Pro caso de vir Alguma coisa muito poderosa Tipo isso aí Na minha frente Ele desabilitou Ok Mas dá pra ir com o Sludge O Sludge tá neutro nele Então tá de boa Vigoroff Manda o Double Kick E vai matar Não upou ainda Tá sacanagem Tá trolando Tá você vai ser o último Que a gente vai batalhar aqui Certeza que vai upar Com esse cara É foi bem mais rápido Do que eu imaginava Então temos Saik Magnitude tá indo bem Double Kick tá indo bem E Sludge tá indo bem Os três ataques Estão saindo muito bem Com a gente Eu tô pensando Em tirar o Double Kick Ou o Magnitude Cara O Double Kick Ele sai bem Às vezes Com um dos Pokémon normal Ele dá um bom dano E o Magnitude Ele tem chance De dar bem pouco dano Às vezes né cara Eu vou fazer Essa troca aqui Porque aí o Saik Ele dá uma garantia De ataque bom Infelizmente Não vai dar pra usar Aqui contra o Grand Pig Porque né É Eu usei calmar Sem querer Eu queria trocar De posição O ataque Eu vou tirar O Queen daqui Porque eu tô com medo Eu não quero morrer Logo depois de aprender Um ataque bom O Grand Pig Deu muito dano O que que é isso Esse bicho tá muito forte Calma lá parceiro Calma lá Vamos com calma Magnemite Então beleza Ele termina Essa batalha pra você E beleza Mais um cientista derrotado Tem um encounter Daqui né Tem um encounter Dali É verdade É verdade É verdade Bom É uma boa ideia É uma boa ideia Já fazer Já vamos fazer No próximo episódio Então a gente Passa aqui Até Celadon E já enfrenta O Ginásio da Erika Eu vou upar Todo mundo também Pra ficar mais parecido Com o nível da Lakazan E nosso encounter É um Sentry Então é uma evolução rápida É Parece que no começo Do próximo episódio Vamos ter Duas evoluções Parece Aí se forem bons A gente pode mudar A pare Se for o caso É Pode ser uma boa Eu vou mandar o Slug Que não vai matar Nem Fernando Que o Slug Vai matar Ai Pegou o Poison Não Não Ok Só vai ter uma evolução Então Por que? Por que que pegou o Poison? Vamos pegar os itens Outra ball Tep up Iron Iron Pelo menos dá pra vender Né Ah Por que? Então beleza Ok Deu ruim Deu ruim nosso plano Então eu vou upar o Rondor Se ele for no nível 30 mesmo Eu vou upar Se for depois Eu deixo pra lá E depois a gente pega ele Mas então beleza Próximo episódio aí Se ele for evoluir Vocês vão estar vendo aí Já no começo Então Aguardem até lá Então muito obrigado Quem acompanhou o vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva No canal Para achar que eu for Para os vídeos É isso galera Falou